Entrevista exclusiva a Jovem Pan, Jair Bolsonaro garantiu que não vai privatizar empresas estratégicas como Caixa e o Banco do Brasil. O presidenciável, que pode receber alta ainda nesta semana, também afirmou que se for eleito vai acabar com indicações políticas nas estatais. Novamente aquela discussão, né? Paulo Guedes diz que vai privatizar tudo, basta puxar o vídeo dele lá na famosa entrevista na Globo News, quando ele falou que a estratégia dele é privatizar tudo, até porque aquele número de 3 trilhões lá que ele diz que vai conseguir, não tem outro jeito. Privatizando tudo já não chega nesse número, então ele tem que privatizar tudo para poder chegar. E o Jair Bolsonaro, a gente sabe que o histórico dele é de não privatizar, sempre votou contra as privatizações. Então agora ele está começando a mostrar um pouco mais ser Jair Bolsonaro e um pouco menos ser Paulo Guedes. E isso começou a gerar conflitos, conflitos chegaram a tal ponto que o Paulo Guedes está cancelando todos os seus eventos, todas as suas aparições. Com essas declarações agora de Jair Bolsonaro, que claramente tem o olho no voto dos servidores públicos e etc, que se sentem ameaçados por um eventual governo privatizante, a dúvida é a seguinte, como vai reagir Paulo Guedes? Vai aceitar calado ou vai ser o Paulo Guedes de sempre, com uma personalidade forte que vai entrar em confronto? Vejamos.